Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre uma situação que eu normalmente não falo, mas hoje aconteceu de uma maneira interessante e eu acho legal a gente falar um pouco mais sobre isso pra deixar mais claro pra todos vocês aqui o que de verdade acontece nesse universo de adestramento e trabalho de comportamento canino. Eu postei ontem um vídeo no Instagram menorzinho da minha sessão com as budogs e alguém resolveu postar embaixo um comentário, aquele tipo de comentário que é Nossa, que absurdo, cola eletrônica. O comentário foi, cola eletrônica, informador, que absurdo, é falta de preguiça de treinar, né? Enfim, eu normalmente ignoro esse tipo de comentário porque eu sei que não tem nada de educativo e de produtivo por trás disso mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar um pouco pra vocês como certas atitudes nocivas, como essa em particular afetam diretamente o mercado e na verdade afetam diretamente a vida que os cachorros têm hoje, hoje em dia, principalmente no universo urbano, né? A escola de adestramento positivo, ela tem a sua utilidade, mas como eu sempre falo, ela é só um pedaço do trabalho comportamental. O grande problema que eu acho que existe hoje é o sensacionalismo por trás da noção de disciplina e como se transformaram, né? Os argumentos foram se transformando a ponto de hoje as pessoas acharem um absurdo qualquer tipo de disciplina no cachorro quem dirá usar uma cola eletrônica, quem dirá usar uma prone color, enfim. O que eu acho engraçado é assim, dentro dessa escola, dentro desse pensamento, eu acho que aqui, eu não vou nem colocar eu acho que existem muitas pessoas legais dentro do contexto de treinamento positivo e essa não é uma resposta específica pra ninguém, mas eu vou pegar como exemplo a pessoa que deixou o comentário na postagem no Instagram. A pessoa não entendeu nada que eu tava fazendo ali, inclusive falou que eu tava usando enforcador que eu não tava usando no vídeo. E engraçado que eu tô falando de um vídeo, tá? Eu não tô falando nem de uma foto e nem dando oportunidade pra pessoa interpretar errado. O vídeo é bem claro. Além disso tudo, eu vou falar, bom, já que a pessoa fez uma crítica, eu sou uma pessoa super aberta à crítica eu sou uma pessoa super crítica, eu sou aberta ao debate, à liberdade de expressão e de opinião eu acho que todo mundo tem a liberdade e pode ter a liberdade de dar opinião quando precisa e quando quer e a internet é uma arena grande pra isso. Eu acho que todo mundo pode falar sua opinião se conseguir provar seu ponto eu acho que esse é o grande lance que a gente vai falar aqui hoje. Quando você entra e critica o trabalho de alguém, você tem que, pelo menos, dar uma alternativa você tem que trazer uma alternativa e mostrar, não só falar, mas mostrar como você faria diferente. Eu busquei o perfil da pessoa, não encontrei nenhum vídeo, é um perfil privado não encontrei nenhuma indicação de que essa pessoa trabalha com cachorro. Então, a pergunta que fica no ar é até onde o sensacionalismo levou a gente a um ponto onde pessoas que nem trabalham com esse tipo de nem fazem esse tipo de trabalho, nunca tiveram que lidar com casos difíceis como esse se sentem no direito de entrar dentro da sua plataforma e criticar você sem apresentar nenhuma alternativa. Eu acho que esse é o melhor exemplo quando a gente fala de... quando as pessoas fogem da ideia da consequência, do aversivo, da punição, como você quiser chamar são justamente pessoas que não estão prontas pra ter esse tipo de debate aberto. não adianta falar, você tem que fazer, não adianta você dizer e citar essa ou aquela teoria e falar sobre esse ou aquele estudo, isso não serve pra nada, eu quero ver você fazer. Então, se você acha esse modelo ruim, maravilha, me mostra o seu modelo. seria um contexto muito mais produtivo, não só pros profissionais, mas pra comunidade que consome o nosso serviço, que consome o nosso produto, que vê o nosso material pra essas pessoas que querem de verdade aprender, mostre o seu trabalho. Mostre um trabalho baseado no adestramento 100% positivo de reabilitação de cães agressivos. Mostre, não me fale, não entre no meu vídeo, não critique o que eu tô fazendo, mostre. Ou se você quiser pôr seu comentário, coloque seu comentário, não tem problema, mas mostre o que você faz. Poste vídeos diariamente, poste o seu trabalho diariamente com cachorros diferentes e cenários diferentes, com famílias diferentes. Mostre o seu método na prática funcionando. Mostre. Eu gosto de falar isso porque eu acho que os debates são engraçados e são interessantes quando as pessoas trazem um monte de citações e estudo A, B e C, disse isso, aquilo. Maravilha. Mostre. Não me fale, mostre. Coloque as suas ações onde as suas palavras estão. Entrar e patrulhar a internet e apontar o dedo e falar que as pessoas estão fazendo maus tratos com o cachorro porque tá usando coleira XYZ, ou porque tá fazendo isso, aquilo, ou usando caixa de transporte ou esteira argométrica, como várias pessoas já deixaram vira e mexe aqui nas minhas postagens. Mas, maravilha, essa é a sua opinião. Me mostre o seu formato de trabalho, tá? Eu acho que é importante cada um saber aonde é a sua arena e saber até aonde você tem propriedade pra falar por experiência do que funciona e do que não funciona. pra todo mundo que tá aqui, que assiste meus vídeos, vocês sabem que eu faço a série Pergunta do Dia, eu faço perguntas e respostas e vocês vão ouvir, não, eu não tô inventando, vocês vão ouvir casos reais de pessoas que procuram ajuda porque tem problemas sérios de comportamento com os cães. E 99% das pessoas que procuram esse tipo de orientação são pessoas que querem interromper ou acabar com hábitos ruins, ou parar a briga dos cachorros dentro de casa, ou ter um convívio mais saudável. 99% das vezes existe um problema a ser resolvido, tá? Quando a gente fala de problema a ser resolvido, você tem que entrar com a consequência, você tem que reeducar e criar uma consequência praquilo ali. Eu acho engraçado que se a gente procurar hoje na internet, você tem muito mais vídeos na prática de pessoas que trabalham com treino equilibrado, usando o treinamento positivo e o treinamento aversivo, do que você tem pessoas que só fazem o lado positivo. Então, esse é um questionamento interessante. Se vocês, e agora eu vou falar pra todos vocês, tá? Independente da escola de adestramento que vocês tiverem, se vocês trabalham só com positivo, com isso, com aquilo, ao invés de só falar, mostrem o que vocês fazem. Mostrem, não escondam o trabalho de vocês, comecem a trabalhar de forma mais transparente e só deem a opinião de verdade, se vocês têm uma alternativa pra dar. Por experiência comprovada, vocês sabem que o método de vocês pode funcionar melhor. Não é uma briga de quem ganha, não é uma competição. Esse mercado aqui é pra gente ajudar pessoas. É um mercado de ajudar pessoas. Você tá aqui pra promover melhores relações entre cachorros e humanos. E todas as críticas que eu já recebi até hoje são de pessoas da escola do adestramento positivo. E eu não consegui encontrar em nenhuma dessas pessoas vídeos na prática que me mostram o método delas funcionando em casos similares como elas veem nos meus vídeos. Então, eu não sou melhor do que ninguém, eu não inventei nada, eu trabalho em cima do que eu consegui absorver de conhecimento com profissionais diferentes e eu não entro no canal de ninguém pra criticar ninguém. Mas eu mostro o meu trabalho. Então, eu sou extremamente transparente e eu faço questão que as pessoas entendam o máximo possível do que eu faço e como elas podem fazer elas mesmas. Então, eu acho que tá na hora da gente começar a deixar o sensacionalismo de lado, deixar o romantismo de lado, deixar essa emoção de Ai, coitado dos cachorros, coitado, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Isso não tem, esse é um problema, gente, que vai muito mais além da questão dos cachorros. Na real, isso não tem nada a ver com a questão de relacionamento com o cachorro. Isso é um problema grave, humano, as pessoas estão gravitando pra uma vida onde elas acham que não pode existir consequência, não pode existir nenhum tipo de punição, a palavra disciplina virou um palavrão e isso é um problema sério. Quem tá se prejudicando no final são os cachorros e as famílias que de verdade estão procurando ajuda. Então, eu vejo isso não só em vir e mexe quando aparecem esses comentários aqui, mas eu vejo na prática pessoas que se sentem constrangidas de usar um equipamento em locais públicos, pessoas que se sentem constrangidas em, de repente, usar a caixa de transporte quando uma visita vem na casa dela porque sabe que vai receber uma crítica, porque a visita vai falar alguma coisa, ou porque os amigos vão ter uma opinião. Cara, eu só aceito a opinião de quem tem, de fato, uma alternativa. Se você não tem uma alternativa e se você não consegue me mostrar de verdade que a sua forma de fazer aquilo ali funciona, desculpa o seu argumento, não é válido. Tá? É simples assim. E eu acho que a gente tem que começar a viver num universo onde as pessoas são um pouco mais fortes e aprendem a lidar com isso de uma maneira diferente. Existe... você só deixa de ter um hábito negativo se esse hábito te traz consequência. Ponto final. Pra vocês que gostam de estudar, tá? Pra vocês que gostam de citar estudos de comportamento canino, comecem a ler de verdade esses estudos. Porque eu acho que muitos de vocês não leem, na verdade, vocês só citam o estudo de A, B, C, D, E, e vocês não param pra fazer uma leitura de verdade no que tá escrito nesses estudos. Então, comecem a ler de verdade que vocês vão entender exatamente o que acontece num estudo como esse e vocês vão conseguir tirar a conclusão se aquilo é um estudo de sucesso ou não. Tá? Se o estudo que tem 50% de resposta que você queria é de verdade um estudo de sucesso. Então, eu não entro na esfera científica, eu acho legal as pessoas que querem estudar isso, acho ótimo. Mas, cara, no final, se tudo se resume a uma coisa só. Não fale. Mostre. Coloque as suas ações onde as suas palavras estão. Nada tem um poder maior do que isso. Mostre uma alternativa, mostre na prática, mostre com cachorros diferentes em situações diferentes. Se você quer provar seu ponto, não fale. Mostre, tá? Essa é a minha mensagem de hoje. Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.